Olá, seja bem-vindo ao canal Equilíbrio e Riqueza. Eu sou Andréia Rocha e hoje eu te apresento um exercício de afirmações e comandos positivos com o código Grapovoi para atrair clientes para o seu negócio. Esse código é ideal para negócios relacionados a serviços. Portanto, se você presta qualquer tipo de serviço, esse código vai te ajudar a atrair clientes ou pacientes ao seu negócio. Além das repetições, é interessante que você tenha esse código escrito em algum lugar visível no seu ambiente de trabalho, algum lugar onde você sempre esteja olhando. Isso vai te ajudar no processo de ativação. Se você gosta desse tipo de exercício, já deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar em mais pessoas através das recomendações do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para sempre ser avisado toda vez que postarmos algum exercício no canal. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Que os melhores clientes cheguem com facilidade a todo momento. A quantidade de clientes que atraio a cada dia supra as minhas expectativas. Atraia somente clientes educados, afortunados e que honram seus compromissos em dia. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu tenho os melhores clientes e os valorizo oferecendo o melhor atendimento. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A minha cartela de clientes aumenta a cada dia. Isso me traz muita felicidade. Tenho facilidade para conquistar novos clientes e manter os antigos sempre satisfeitos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Em um mundo de muita concorrência, conquistar e manter clientes é algo fácil e simples para mim. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. O dinheiro chega em abundância para mim, porque tenho os melhores e mais honestos clientes. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Passo cada dia o melhor para meus clientes, pois eles são responsáveis pelo meu negócio ir tão bem. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu entrego os melhores serviços e recebo os melhores clientes. Esse é o segredo do meu sucesso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Há uma fidelidade mútua entre mim e meus clientes. Mantemos um fluxo constante. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Os meus clientes são os melhores do mundo. Foram selecionados por Deus. Eu agradeço por isso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Todos os meus clientes são meus amigos. Faço questão de criar esse elo. Todos são extremamente importantes para mim. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Agradeço a Deus por cada cliente que tenho e pelos próximos que virão. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. O segredo do meu sucesso são os clientes maravilhosos que tenho. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Atrai somente clientes educados, afortunados e que honram seus compromissos em dia. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu tenho os melhores clientes e os valorizo oferecendo o melhor atendimento. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Tenho facilidade para conquistar novos clientes e manter os antigos sempre satisfeitos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Em um mundo de muita concorrência, conquistar e manter clientes é algo fácil e simples para mim. O dinheiro chega em abundância para mim, porque tenho os melhores e mais honestos clientes. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Faço cada dia o melhor para meus clientes, pois eles são responsáveis pelo meu negócio ir tão bem. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu entrego os melhores serviços e recebo os melhores clientes. Esse é o segredo do meu sucesso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Há uma fidelidade mútua entre mim e meus clientes. Mantemos um fluxo constante. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Os meus clientes são os melhores do mundo. Foram selecionados por Deus. Eu agradeço por isso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Todos os meus clientes são meus amigos. Faço questão de criar esse elo. Todos são extremamente importantes para mim. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Agradeço a Deus por cada cliente que tenho e pelos próximos que virão. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Cada cliente que chega até mim multiplica meus danos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. O segredo do meu sucesso são os clientes maravilhosos que tenho. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Atrai somente clientes educados, afortunados e que honram seus compromissos em dia. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu tenho os melhores clientes e os valorizo oferecendo o melhor atendimento. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A minha cartela de clientes aumenta a cada dia. Isso me traz muita felicidade. Tenho facilidade para conquistar novos clientes e manter os antigos sempre satisfeitos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Em um mundo de muita concorrência, conquistar e manter clientes é algo fácil e simples para mim. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. O dinheiro chega em abundância para mim porque tenho os melhores e mais honestos clientes. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Faço cada dia o melhor para meus clientes, pois eles são responsáveis pelo meu negócio ir tão bem. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu entrego os melhores serviços e recebo os melhores clientes. Esse é o segredo do meu sucesso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Há uma fidelidade mútua entre mim e meus clientes. Mantemos um fluxo constante. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Os meus clientes são os melhores do mundo. Foram selecionados por Deus. Eu agradeço por isso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Todos os meus clientes são meus amigos. Faço questão de criar esse elo. Todos são extremamente importantes para mim. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Agradeço a Deus por cada cliente que tenho e pelos próximos que virão. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Cada cliente que chega até mim multiplica meus ganhos. O segredo do meu sucesso são os clientes maravilhosos que tenho. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Agradeço a cada cliente por cada conquista, por cada vitória. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A quantidade de clientes que atraio a cada dia supra as minhas expectativas. Atraia somente clientes educados, afortunados e que honram seus compromissos em dia. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu tenho os melhores clientes e os valorizo oferecendo o melhor atendimento. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Tenho facilidade para conquistar novos clientes e manter os antigos sempre satisfeitos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Em um mundo de muita concorrência, conquistar e manter clientes é algo fácil e simples para mim. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. O dinheiro chega em abundância para mim, porque tenho os melhores e mais honestos clientes. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Faço cada dia o melhor para meus clientes, pois eles são responsáveis pelo meu negócio ir tão bem. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu entrego os melhores serviços e recebo os melhores clientes. Eu entrego os melhores serviços e recebo os melhores clientes. Esse é o segredo do meu sucesso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Há uma fidelidade mútua entre mim e meus clientes. Os meus clientes são os melhores do mundo. Foram selecionados por Deus. Eu agradeço por isso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Todos os meus clientes são meus amigos. Faço questão de criar esse elo. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Agradeço a Deus por cada cliente que tenho e pelos próximos que virão. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Cada cliente que chega até mim multiplica meus ganhos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A quantidade de clientes que atraio a cada dia supra as minhas expectativas. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Atrai somente clientes educados, afortunados e que honram seus compromissos em dia. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu tenho os melhores clientes e os valorizo oferecendo o melhor atendimento. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A minha cartela de clientes aumenta a cada dia. Isso me traz muita felicidade. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Tenho facilidade para conquistar novos clientes e manter os antigos sempre satisfeitos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Em um mundo de muita concorrência, conquistar e manter clientes é algo fácil e simples para mim. O dinheiro chega em abundância para mim, porque tenho os melhores e mais honestos clientes. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Faço cada dia o melhor para meus clientes, pois eles são responsáveis pelo meu negócio ir tão bem. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu entrego os melhores serviços e recebo os melhores clientes. Esse é o segredo do meu sucesso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Há uma fidelidade mútua entre mim e meus clientes. Mantemos um fluxo constante. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Todos os meus clientes são meus amigos. Faço questão de criar esse elo. Todos são extremamente importantes para mim. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Agradeço a Deus por cada cliente que tenho e pelos próximos que virão. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Cada cliente que chega até mim multiplica meus danos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. O segredo do meu sucesso são os clientes maravilhosos que tenho. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Agradeço a cada cliente por cada conquista, por cada vitória. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A quantidade de clientes que atraio a cada dia suprir as minhas expectativas. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Atraia somente clientes educados, afortunados e que honram seus compromissos em dia. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu tenho os melhores clientes e os valorizo oferecendo o melhor atendimento. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A minha cartela de clientes aumenta a cada dia. Isso me traz muita felicidade. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Tenho facilidade para conquistar novos clientes e manter os antigos sempre satisfeitos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Em um mundo de muita concorrência, conquistar e manter clientes é algo fácil e simples para mim. O dinheiro chega em abundância para mim porque tenho os melhores e mais honestos clientes. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Faço cada dia o melhor para meus clientes, pois eles são responsáveis pelo meu negócio ir tão bem. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu entrego os melhores serviços e recebo os melhores clientes. Esse é o segredo do meu sucesso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Há uma fidelidade mútua entre mim e meus clientes. Mantemos um fluxo constante. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Os meus clientes são os melhores do mundo. Foram selecionados por Deus. Eu agradeço por isso. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Todos os meus clientes são meus amigos. Faço questão de criar esse elo. Todos são extremamente importantes para mim. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Agradeço a Deus por cada cliente que tenho e pelos próximos que virão. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. O segredo do meu sucesso são os clientes maravilhosos que tenho. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A quantidade de clientes que atraio a cada dia sufre as minhas expectativas. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Atrai somente clientes educados, afortunados e que honram seus compromissos em dia. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Eu tenho os melhores clientes e os valorizo oferecendo o melhor atendimento. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. A minha cartela de clientes aumenta a cada dia. Isso me traz muita felicidade. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. Tenho facilidade para conquistar novos clientes e manter os antigos sempre satisfeitos. 4, 9, 3, 1, 5, 1, 8, 6, 4, 1, 4, 9, 1. 5, 1, 9, 5, 1, 8, 6, 5, 10 e 6, 7, 7, 7, 9, 11, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 20, 21, 25, 29, 20, 21, 20, 21, 21, 21. A CIDADE NO BRASIL